MÚSICA MÚSICA Passemos agora para a segunda parte do documento, nosso evento, que é a palestra do Monsenhor André Sampaio, o prior da Ordem Equestres, o Santo Sepulcro de Gênesis. Temos as trajadas, magnificamente com as suas capas, os seus mantos, temos os cavaleiros com seus véus, virou Monsenhor em pé também todo trajado, o que significa esta Ordem? Observamos o papel e a importância da cavaleria na história, quando isso refletiu seus ideais dentro do nosso país. Então, nos diz os documentos da Ordem. A Ordem Equestres, o Santo Sepulcro de Jerusalém, foi criada para servir como guarda de honra do Santo Sepulcro de Nosso Senhor, em Jerusalém, o local de onde Jesus Cristo teria sido sepultado após a crucificação. As pessoas escolhidas são as damas e calavaleiros da Ordem, que têm a especial missão de assistir à Igreja na Terra Santa, proteger o túmulo de Cristo e estimular a prática da vida cristã no mundo através de seu testemunho de fé e de solidariedade. Então, esse texto nos coloca algumas questões que nós precisamos nos dar. Nos fala, então, de forma bem clara, e o doutor Gustavo também nos falava no seu texto inicial de saudação, ponto principal, vamos voltar, então, à crucificação do Senhor. Os quatro evangelistas exigiam concordemente o lugar da crucificação de Jesus. Os quatro evangelistas falam, os quatro, sobre o local onde Jesus foi crucificado e concordam todos os quatro sobre isso. Mateus escreve, ao sair encontraram um homem de sirene, de nome Simão, e o requisitaram para que carregasse a cruz chegando ao lugar chamado Golgota, isto é, lugar que chamavam de Capeira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Marcos conta, e levaram-no fora, para que o crucificassem. Requisitaram um certo Simão Sirineu, que passava por ali, vindo do campo, para que carregasse a cruz. Era o pai de Alexandre e de Rufo. Levaram Jesus ao lugar chamado Golgota, que traduzindo quer dizer lugar da caveira. Lucas dá mais detalhes, enquanto o levaram, tomaram um certo Simão de Sirene que vinha do campo. Puseram-lhe a cruz que levavam, para levá-la atrás de Jesus. Grande multidão do povo seguia como também mulheres, que batiam no peito e se lamentavam por causa dele. Eram conduzidos também dois malfeitores para serem executados com ele. Chegando ao lugar chamado Caveira, laucos ficaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Quarto evangelista relata sinteticamente, que é João, Então eles tomaram a Jesus e ele saiu carregando a sua cruz e chegou ao chamado lugar da caveira em hebraico, chamado Golgota, onde o crucificaram, e com ele dois outros, um de cada lado e Jesus no meio. Os evangelistas precisam que Jesus saiu a um lugar fora da cidade, em hebraico, aramaico, chamado Golgota, em latim, Calvaria, de onde? Calvário. Temos então, crucificação, crucificação de Jesus fora de Jerusalém, fora dos muros. Corpo de Jesus tirado do madeiro, crucificação, depois a descida. É fim de tarde, é sexta-feira, quatorze de Nissan, Páscoa judaica, sábado quinze de Nissan começará com o pôr do sol, Jesus já havia entregue ao Pai o seu Espírito, mas os dois ladrões ainda estavam vivos. Segundo a lei, um corpo não deve ficar a noite toda no madeiro, mas deve ser enterrado no mesmo dia. Temos em Deuteronômio 21, 22 de Segundo. Se sabem que morrer crucificado é morrer de asfixia. Os braços levantados, o corpo pende, a pessoa não respira. Mas enquanto a pessoa tem força, ela empurra com as pernas e vai adiando. O que os soldados fizeram? Pegaram uma barra de ferro, foram na perna dos ladrões e quebraram as pernas. Não tinha como se apoiar. Então morreram mais rápido por asfixia. Além disso, a tarde de sexta-feira é chamada de preparação, pois é o dia em que as pessoas preparam refeições e terminam de realizar tarefas que não podem ficar para depois de sábado. É a preparação do Shabbat. Neste pôr do sol começa também, naquele dia, um sábado chamado duplo, ou um grande sábado. Isso acontece porque no 15 de Nissan seria o primeiro dia do Hag HaMatzot, seja em hebraico, dia da festa dos ázimos, a festividade dos pães ázimos, dos pães sem fermento. Essa festividade dura sete dias e o primeiro dia é sempre considerado um sábado. Desta vez, o primeiro dia da festividade coincide com o sábado normal, o sétimo dia da semana, Shabbat. Então nós tínhamos o Shabbat, esse Shabbat com a Páscoa, a Páscoa também com a semana do pão sem fermento. Por isso os judeus pedem a Pilatos que aprecie a morte de Jesus e dos dois ladrões. Como? Por quebrar as pernas deles? Se não será possível usarem as pernas para erguer o corpo a fim de respirar. Os soldados quebram as pernas dos dois ladrões, mas não quebram as pernas de Jesus. Pois ele parece estar morto. Isso cumpre o Salmo 34, 20. Ele protege todos os seus ossos. Nem mesmo um deles foi quebrado. Para eliminar qualquer dúvida de que Jesus está morto, um soldado lhe perfura com uma lança, atingindo a região do coração. Nos vimos em João, imediatamente sai sangue e água. Também isso cumpre outra profecia, Zacarias. Eles olharão para aquele que traspassar. Vemos aqui, Jesus tirado da cruz, coloca-se corpo do Senhor aos braços de sua mãe, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Soledade. O corpo é preparado para o sepultamento. José da cidade de Arimatéia, falava com a salteza exatamente dos amigos de Jesus, Mateia, de um homem de posses, membro bem conceituado do Sinédrio, também presencia execução. Ele é descrito como um homem do bom e justo, que guarda o reino de Deus. Na verdade, como é discípulo de Jesus, mas certamente, pois tem medo dos judeus, ele não apoiou a decisão do tribunal no julgamento de Jesus. José cria coragem e pede a Pilatos o corpo de Jesus. Pilatos chama o oficial do exército e confirma que Jesus está morto. Então Pilatos atende o pedido de José. José compra linho fino, tira o corpo de Jesus da estaca, ele enrola o corpo no linho em preparação para o sepultamento, seguindo o preceito judaico. Recordemos que foi ao encontro de Jesus pela primeira vez de noite, ajuda na preparação, ele traz uns 33 quilos de uma mistura cara, composta de mirra e aloés. O corpo de Jesus é enrolado em faixa, que contém esses aromas, conforme os judeus costumam fazer no sepultamento. O corpo enrolado, então, esse tecido, o corpo é preparado com aloé e mirra, então, é o sepultamento. Jesus, José, tem um túmulo novo, escavado na rocha, muito próximo do local, o corpo de Jesus é colocado nele, tem uma grande pedra, é rolada, tem a entrada do túmulo, isso é feito às pressas, por causa da preparação da Páscoa judaica, antes de o sábado começar, porque é Shabbat. Talvez Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago Menor, ajudem a preparar o corpo. Elas correm para a casa, a fim de preparar aromas e óleos perfumados, para passar no corpo de Jesus, depois do sábado. O corpo é colocado às pressas, sepultado, lá cresce o túmulo, mas não vai se poder mexer nele. Jesus foi colocado num sepulcro novo, localizado no jardim, próximo ao local da crucificação, e de propriedade de José de Arimateia. Um quadro ilustrando bem esse momento. Túmulo vazio. Você se recorda exatamente? Jesus crucificado, morto e sepultado. No dia seguinte, sábado, os principais sacerdotes e os fariseus vão até pilatos e dizem, nós nos lembramos de que aquele imposto o Senhor dizia, enquanto estava ainda vivo. Depois de três dias, eu serei levantado. Portanto, ordene que se mantenha a sepultura em segurança até o terceiro dia, para que não venham os discípulos dele e o furtem. E digam ao povo, ele foi levantado dentre os mortos, ressuscitou dentre os mortos. Então, esta última mentira seria pior do que a primeira. Pilatos responde, vocês podem levar os soldados, vão manter a sepultura tão segura quanto puderem. Bem cedo, na manhã do domingo, Maria, Madalena, Maria, mãe de Tiago e outras mulheres, vão ao túmulo passar aromas no corpo de Jesus. Dizem umas das outras, quem rolará a pedra da entrada do túmulo para nós? Mas ocorreu um terremoto, e o anjo de Deus tirou a pedra da entrada do túmulo e os soldados não estavam ali e o túmulo parece vazio. Exatamente lembramos do anúncio que o Gustavo falava, o anjo dizendo, ele não está aqui. Ressurreição de Jesus. Ressurreição, para nós, é a festa das festas, é a solenidade das solenidades, pois o mistério nela presente é dos mais importantes para a história da cristandade. Tal como afirma São Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Acreditar na ressurreição de Jesus para o cristão é uma condição de existência. É-se cristão porque se acredita que Jesus está vivo, triunfou da morte, ressuscitou e é, para todos os humanos, o único mediador entre Deus e os homens. Dessa mediação, participam a seu modo tudo aquilo, o universo e tudo aquilo que contém. E todos aqueles, os mais sábios, os mais humildes, que pela vida e pela palavra, proclamam o poder e a misericórdia de Deus, que sustenta todo o universo e chama a todos a participar de sua vida. A fé na ressurreição de Cristo Jesus, Jesus Cristo, é o fundamento da mensagem cristã. A fé cristã estaria morta se lhe fosse retirada a verdade da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus são as primícias de um mundo novo, de uma nova situação do homem. Ele cria para os homens uma nova dimensão de ser, um novo âmbito da vida. O estar com Deus também significa que Deus manifestou-se verdadeiramente que Cristo é o critério no qual o homem pode confiar. A ressurreição de Jesus foi a evasão para um gênero de vida totalmente novo, para uma vida já não sujeita à lei do morrer e do transformar-se, mas situada para além disso. Uma vida que inaugurou uma nova dimensão de ser homem. Isso nos diz o Papa Bento XVI, o segundo volume do seu livro chamado Jesus de Nazaré. Jesus Cristo, Jesus ressuscitado não voltou à vida normal que tinha neste mundo? Não. Isso foi o que aconteceu com Lázaro e os outros mortos ressuscitados por ele. Jesus partiu para uma vida diversa, nova, partiu para a vastidão de Deus e a partir dela que ele se manifesta aos seus, prossegue o Papa. A ressurreição de Cristo é um acontecimento dentro da história que ao mesmo tempo rompe o âmbito da história e a contrapassa. Bento XVI a explica com uma analogia. Se nos é permitido por uma vez usar a linguagem da teoria da evolução, a ressurreição de Jesus é a maior mutação em absoluto, o salto mais decisivo para uma dimensão totalmente nova, como nunca se tinha verificado no longo da história da vida e dos seus avanços. Um salto para uma ordem completamente nova que tem a ver conosco e diz respeito a toda a história. Portanto, a ressurreição de Cristo não se reduz à revitalização de um indivíduo qualquer. Não. Com ela foi inaugurada uma dimensão que interessa a todos os seres humanos, uma dimensão que criou para os homens um novo âmbito da vida, o estar com Deus. Explica o Papa também o nosso magnífico livro Jesus de Nazaré escrito por ele. Cristo ressuscitado, túmulo vazio, ele não está mais aqui. Jerusalém, Jerusalém e o sepulcro do Senhor. Então, nós vimos o fato histórico de Jesus nos últimos momentos, crucificação, crucificação, morte, ressurreição. Mas, Jerusalém é importante porque tem os locais onde Jesus passou, esteve, nos traz a memória da presença do Senhor no meio de nós. E para nós, de forma especial, o sepulcro vazio. Mas, vários eventos na história nos dão a história deste, deste local, desta cidade. Vamos lá, em anos 70, depois de Cristo, o cerco de Jerusalém, foi um acontecimento decisivo na primeira revolta judaica. Judeus, lembramos, Jerusalém foi destruída treze vezes. Então, a gente não pode chegar em Jerusalém e achar que a gente vai andar nos mesmos lugares que Jesus andou. Um ou outro lugar a gente pode. A maior parte, quando faz obra em casa é um problema, por exemplo, eu vou visitar alguns lugares, quando eu volto, eu falo assim, mas é o mesmo, tudo fora do lugar. Então, os judeus, numa grande revolta, os romanos, então, cercam Jerusalém, um acontecimento importante. Ela foi seguida pela queda de Massada, em 73, depois de Cristo. O exército romano, liderado pelo futuro imperador Tito, com Tibério, Júlio Alexandre, como seu segundo, em comando, sitiaram e conquistaram a cidade de Jerusalém, que havia sido ocupada por seus defensores judeus, em 66, depois de Cristo. A cidade, e seu famoso templo, foram destruídos, em 70, o templo foi completamente destruído. A destruição do templo é ainda anualmente lamentada, com o jejum judaico de Txá-Be-Av, e o arco de Tito, que está em Roma, mostra a celebração do saque de Jerusalém e do templo. Tito serviu a cidade com três regiões, a quarta Macedônia, o Menuc, da décima segunda, e a décima quinta de Apolinário. E do lado ocidental, uma quarta, a décima Fretenses, sobre o Monte das Oliveiras, a leste. O cerco e a queda de Jerusalém são descritos com pormenores gráficos pelo historiador judeu no primeiro século, Fábio Joséfo. No livro Guerras dos Judeus, que foi publicado cerca do ano 75, Joséfo afirma que quantas? Cem mil? Não. Quantas pessoas? Um milhão e cem foram mortas. Durante esse cerco dos quais a maioria eram judeus, 97 mil foram capturados e escravizados, incluindo Simão Bar de Hora, esse João de Mishala. Muitos fugiram para áreas em torno do Mediterrâneo. Tito teria se recusado a aceitar a coroa da vitória, pois não há mérito em vencer, na concepção dele, um povo abandonado pelo seu próprio Deus. E aí tem uma coisa interessante, né? Se nós olharmos essa parte mais escura, é Jerusalém, aí no período da sua destruição, o que aconteceu? O sepulcro do Senhor estava fora, daqui, ao lado do Gólgota. O imperador romano Adriano visitou o local, o que ele disse? Ele ordenou que sobre as ruínas de Jerusalém fosse construída uma cidade pagã, chamada Hélia Catolina, uma colônia romana que seria habitada por seus legionários. Seguindo, então, as ordens do imperador, o local do sepultamento de Jesus foi coberto com terra e sobre ele foi construído um templo dedicado à deusa Vênus. Então, por isso que não dava para chegar depois e encontrar a descrição do Evangelho, uma tumba cavada na rocha com uma pedra que rodasse. Esquece. O imperador Adriano mandou o quê? Vocês estão muito acostumados com quem mora em Brasília, né? Quando tem obra, manda terra planar. E o imperador mandou terra planar. Em cima do local, que era um local religioso, ele mandou construir um templo dedicado à deusa Vênus. Onde era o templo também, importantíssimo para os judeus, também foi construída toda uma cidade dedicada aos deuses romanos. em 313, o imperador Constantino decretou o fim da perseguição aos cristãos com a Edita de Milão. 326, Helena, mãe de Constantino e fervorosa cristã, visitou Jerusalém com o objetivo de procurar locais relacionados à vida de Jesus Cristo. E Helena já tinha mais de 70 anos. E ela viaja até lá. lá, o que ela faz? Ela identificou o local da crucificação de Jesus, o rochedo chamado Gólgota, e bem próximo desse, a sua tumba chamada Anastasis, que é do grego Ressurreição. Constantino, então, decidiu, a pedido de Helena, sua mãe, construir um santuário à Basílica do Santo Secur. Neste lugar, lugar onde o imperador Adriano havia anteriormente construído um templo, a deusa Vênus. Os arquitetos romanos construtores do santuário não se inspiraram nas estruturas religiosas pagãs romanas do templo, mas na Basílica, um edifício que entre os romanos servia como local de encontro, de comércio e de administração da justiça. A obra foi concluída no século IV. Que Helena, peguei um texto de Santo Ambrósio que relata a chegada de Santa Helena no Calvário, nos relata Santo Ambrósio, dirigindo-se ao Golgotha, os soldados que a acompanhavam viram aquela velha mulher, a senhora, aquela velha mãe caminhar entre os escombros, ajoelhar-se entre as ruínas e dizer Eis o lugar da batalha onde está a vitória. Eu estou sobre o trono e a cruz do Senhor no pó. Eu estou em meio ao ouro e o triunfo de Cristo entre as ruínas. Vejo que fizeste esse demônio para que fosse sepultado a espada que te derrotou. Magnífica essa locação de Santa Helena. 614, 300 anos depois, a basílica construída por Constantino foi gravemente danificada durante um incêndio ocorrido durante a invasão dos persas sassânidas, que eram muito violentos. Roubaram os tesouros da basílica, restando pouco dela. A basílica então foi reconstruída pelos bizantinos depois da derrota dos persas e reconquista da cidade pelo imperador bizantino e aí a gente tem que entender com a presença bizantina a entrada da tradição grega que ainda a igreja era uma santa católica apostólica. A nova igreja foi construída sobre as ruínas tendo ficado muito poucos restos das antigas fundações. No entanto, esta basílica será mostrada no mapa do mosaico bizantino de Madabá que foi descoberto em 1884 numa igreja bizantina de Madabá na Jordânia aquela região mas bem distante. Este mapa antigo feito no século VI mostra um mapa da terra santa com dezenas de lugares ilustrados incluindo Jerusalém e a basílica original que outrora ali se erguia tinha três portas na fachada partes das quais ainda se encontram no atual edifício e a gente vai ver então esse mosaico que foi encontrado que é do século e esse é o mosaico não dá para entender muita coisa que é em grego né? O que é que está o santo sepulcro? Está de cabeça para baixo aqui é esse aqui aqui o tríptico e as três portas vamos já em 683 a cidade de Jerusalém assim como toda a Palestina passou para as mãos dos muçulmanos os primeiros líderes de muçulmanos de Jerusalém reablaram-se tolerantes com o cristianismo mas em 1009 o califa Al-Hakim ordenou a destruição e o saque de todas as igrejas de Jerusalém incluindo o santo sepulcro sendo que somente os pilares da basílica que eram da época de Constantino sobreviveram à destruição destruída a notícia a notícia dessa destruição é que foi um dos fatores que deram origem às cruzadas em 1028 o califa Ali Az-Zahir filho de Al-Hakim concordou em permitir a reconstrução e a redecoração da basílica a reconstrução foi concluída em 1048 em 1099 os cruzados tomaram a cidade e mantiveram-na até 1187 restauraram a basílica e se sagraram-na em 1149 com o nome de Santo Seu lembramos que antes chamava anástase ou na ressurreição isso aqui é dentro do santo sepulcro que é o sepulcro do Senhor eles colocaram essa cobertura de mar uma espécie de tampa do sepulcro e aí é onde o Senhor foi colocado aqui o ícone do Senhor ressuscitado tive a graça já de celebrar missa neste local por volta de 1099 no tempo da primeira cruzada comandada por Godofrey de Bulhão Godofrey de Bulhão Duque da Baixa Lorena Senhor de Bulhão foi fundado o reino latino de Jerusalém e seu patriarca e recebeu o título de rei na reorganização que fez os corpos religiosos do corpo religioso e militar e administrativo o território recém libertado do controle muçulmano ele passou a sagrar sobre o sepulcro de Cristo nós vimos chamados canônite del santo sepulcro segundo os registros das cruzadas em 1103 o novo regente de Jerusalém Balduíno I assumiu a chefia da ordem canônica na verdade o Balduíno irmão de Godofredo e reservou para si e para os seus sucessores a prerrogativa e o direito de nomear os cavaleiros para essa ordem no caso da ausência ou impossibilidade do patriarca fazê-lo a ordem incluía não só os membros regulares os frates mas também os seculares com frates e militares estes últimos eram armados cavaleiros dentre os cruzados pelo valor e dedicação demonstrados fazendo votos de obediência à regra agostiniana que foi a base de pobreza de obediência e assumindo como especial a obrigação defender o santo sepulcro nos lugares santos sob o comando do rei de Jerusalém pouco tempo depois da primeira cruzada os cruzados incluindo cavaleiros da ordem dos cônigos do santo sepulcro esse foi o primeiro nome começaram a regressar para as suas terras houve já conquistas de Jerusalém e alguns voltaram para a Europa este movimento levou a criação de priorados por toda a Europa os quais faziam parte da ordem e estavam sob a mesma judição dos nobres cavaleiros ou prelados e vestidos do próprio santo sepulcro que apesar de terem deixado de estar em serviço do rei de Jerusalém continuavam a pertencer à ordem então alguns voltaram para a França para os países para toda a Europa e lá continuaram esse ato de sagração constituindo até a novos cavaleiros Salah Hadim Yusuf Bin Hayyub chefe militar curdo-muçulmano adecto do islamismo sunita se tornou o sultão do Egito e da Síria liderou oposição islâmica aos cruzados europeus do Levante no auge do seu poder seu domínio se tendia pelo Egito Síria Iraque Emen pelo Jás 2 de outubro de 1187 que ele acontece ele reconquista Jerusalém foi responsável por essa reconquista nas mãos do reino de Jerusalém e após sua vitória na batalha de Hatim com a volta de Jerusalém a domínio islâmico Saladino Salah Hadim proibiu a destruição de qualquer edifício religioso associado ao cristianismo já indo século 14 o local começou administrado também pelos monges católicos e por monges ortodoxos gregos lembrando que houve grande cisma em 1554 entre igreja católica os latinos e a igreja ortodoxa formando ortodoxia a ordem do Santo Sepulcro começou a falhar como um corpo militar coeso de cavaleiros depois da reconquista de Jerusalém por Saladino deixando de existir como tal depois da derrota de São João de Acre em 1291 fim do reino cristão de Jerusalém deixou a ordem sem liderança apesar de se manterem os vários priorados europeus graças à proteção de reis príncipes bispos da Santa Sé esses priorados conservaram vivos ideais dos cavaleiros cruzados propagação da fé defesa dos fracos caridade para como qualquer ser humano com exceção das intervenções na Espanha em Espanha só raramente os cavaleiros de São Cebuco tomaram parte de ações militares em defesa da cristandade aí temos uma figura tão querida São Francisco de Assis que entra nessa história entre a quarta e quinta cruzada houve algumas expedições militares contra os infiéis uma delas portou-o no Egito e participou o próprio São Francisco de Assis ele, São Francisco teve audácia era baixinho e audacioso de se fazer conduzir a presença do sultão o sultão da época era Al-Malik Al-Kamil e em 219 perto de Tamieta no Egito tendo somente a sua fé como salvaguarda o sultão o escutou com a maior atenção como que subjugado a atenção que Francisco tinha poder de cativar como o bem-aventurado Francisco começasse a pregar e ofereceu-se para entrar no fogo juntamente com o sacerdote de Sarraceno para assim provar ao sultão que a lei de Cristo era verdadeira o sultão respondeu irmão eu não creio que algum sacerdote de Sarraceno queira entrar no fogo por sua fé depois temendo que algum dos seus do seu exército pela eficácia da palavra de São Francisco fosse convertido para o Senhor o sultão o fez conduzir com toda sorte de considerações em perfeita segurança ao campo dos nossos o campo cristão dizendo-lhe por despedido o seguinte reze por mim para que Deus se digne de me revelar a lei e a fé que mais lhe agrada que é o encontro de Francisco o sultão então quem são os principais quem toma conta da Basílica do Santo Sepulcro hoje os principais custódios da Basílica do Santo Sepulcro são os católicos latinos através dos franciscanos os grego-ortodoxos os armenos cabendo a parte do leão os grego-ortodoxos você sabe que é parte do leão sabe não o que o leão faz a bocanha então a maior a bocanhada pertence aos gregos ortodoxos porque eles morderam né o leão foi século já que 19 os ortodoxos cóptas etíopes e sírios conseguiram também algumas responsabilidades que incluem alguns altares e outras construções dentro e a volta do edifício horários e lugares de celebração para cada comunidade estão rigorosamente regulados nos espaços comuns por exemplo o espaço comum é a própria o próprio sepulcro do senhor é um espaço comum então tem o horário dos franciscanos o horário dos gregos ortodoxos o horário dos gregos ortodoxos dos etíopes e assim por diante nenhuma das comunidades controla a entrada principal a porta do santo da basílica quem tem a chave quem como é que a gente pode entrar Saladino muito esperto lá em 1992 encarregou duas famílias muçulmanas vizinhas que moravam perto a família Wader a essa entregou a chave e a Nuseyber que tinha a custódia da igreja desde o tempo do Califomar foi dada a guarda da porta então essa família cuida da porta e você cuida da chave o que acontece no final do dia ele traz a chave e você fecha a porta quem está dentro da basílica fica fica trancado e fica todo mundo trancado é muito engraçado os franciscanos não saem os cópitas não saem os ortodoxos não saem para todo mundo lá dentro de manhã cedo o que acontece ele volta com a chave entrega para a família você abre e intervolve a chave e isso ocorre até hoje então duas vezes volta lá duas vezes por dia um membro da família Joubert leva a chave até a porta que é fechada pelo membro da outra família e assim se faz diariamente em 1808 o incêndio destruiu o local uma restauração iniciou-se em 1810 novos restauros ocorreram em 1863 em 1868 em 1927 um abalo sísmico em Jerusalém causou graves estragos à estrutura da basílica e agora vai ser reformada com o peneplasto do rei da Jordânia que está financiando a reforma e entra também parte da ordem patriarcado de Jerusalém e assim várias instituições também estão juntas a ordem equestre a ordem essa foi nesse ambiente de conflitos seculares na ação dos peregrinos cristãos e dos militares cristi para a preservação do sepulcro do local onde o Senhor foi sepultado na prática instituída de armar cônibus e cavaleiros sobre esse local sagrado que surgiu espontaneamente consistente com a tradição sem ordenamentos formais a ordem equestre do sepulcro de Jerusalém criação dos cavaleiros aqui a sagração criação dos cavaleiros a ordem equestre do sepulcro de Jerusalém foi criada para servir como guarda de honra da basílica do sepulcro de nosso Senhor em Jerusalém entre muitos lugares dentro da basílica destacamos o calvário o gólgota aí outra coisa a gente pensa assim o gólgota ainda mais nós brasileiros latinos temos mania de exagerar muito aí o pessoal pensa o gólgota o porco vado do rio Jesus tinha morrido no meio do caminho ele não subiu 800 metros para ser crucificado quando a gente pensa o gólgota pensem uma coisa assim quando a gente chegou aqui no saguão do hotel que a gente olhou para cima e viu essa grade e é isso gólgota é equiparada um andar mas o pessoal gosta de fazer assim coisa bem cinematográfica botar um andar não tem graça então a gente bota uma montanha eu fui em Minas uma vez fazia a Via Ságrave comecei na primeira estação andou-se quilômetros até a segunda por acaso eu olhei para a montanha e vi uma cruz assim onde é a 14ª? é lá gente Jesus aqui já tinha morrido carregando a cruz nem crucificado não tinha conseguido então não pensemos no sepulcro uma montanha imensa uma rocha e a sagrada pedra da unção também quando nós entramos no sepulcro tem uma pedra grande aquela chamada pedra da unção quando tiraram Jesus da cruz lembra que nós falamos colocaram um lençol sobre aquela pedra colocaram o corpo do Senhor e ali o corpo foi ungido e enrolado num lençol chamada pedra da unção e a edícula que contém o próprio santo sepulcro lugar do sepultamento de Jesus então para recriar o local foi feita uma espécie de capelinha no meio do prédio visto que foi tudo destruído em 1333 os padres franciscanos negociaram e obtiveram a custódia da terra santa e aguardam os lugares sagrados durante todo o período em que o patriarca latino esteve vacante não tinha patriarca o direito de criar novos cavaleiros foi uma prerrogativa do representante da maior autoridade católica na terra santa e aí era o custódio da terra santa os franciscanos então assumiram o encargo de armar sobre o Cristo os cavaleiros que substituíram os canônicos os canônicos custódia e privilégios franciscanos foram oficializados pelo Papa Clemente VI em 1342 com a bula Nusper Carissini e nos séculos seguintes foram confirmados pelos Papas Alexandre VI Leandésimo e Clemente VI que iniciaram a estruturação da Ordem tomaram-se seus superiores canônicos com os poderes de administração e direção circunstâncias sem equivalência que se institucionalizou definitivamente então começam os Papas a tomar a direção da Ordem já século XVIII a Ordem foi autorizada a receber membros do clero aqui estou porque é uma Ordem formada de leigos não de padres os padres nós estamos na Ordem para ajudar a Ordem mas a Ordem cabeça da Ordem não é o prior é o lugar tenente a Ordem então passou por reformas profundas com novo estatuto estruturas e missões bem definidas tornou-se pontifícia exatamente em 1847 o patriarcado foi restaurado o Papa Pio IX modernizou a Ordem dando-lhe uma nova constituição pela qual colocava a Ordem sob proteção direta da Santa Sé conferia o seu governo ao patriarcado latino o papel fundamental da Ordem ficou também definido ajudar nas obras do patriarcado latino de Jerusalém preservando a obrigação espiritual de propagar a fé 1888 Leão XIII instituiu o ramo feminino da Ordem e aqui temos as nossas queridas damas graças a Leão XIII em 1949 Papa Pio XII otorgou a instituição uma nova constituição que transferiu a sede não é mais em Jerusalém a sede passou para Roma fixou regras seletivas de vestidura que passou a ser solinizada nos países de origem dos cavaleiros e damas e atribuiu a direção geral a um cardeal da Santa Igreja Romana especialmente designado pelo Papa com título de grão-mestre então a Ordem está sobre a tutela da Santa Sé o próprio Papa o Papa então nomeou um grão-mestre o mestre da Ordem Geral está em Roma e ele que dirige em nome do Papa a Ordem junto com o governador geral que é um leigo em 1949 o Papa Pio XII decretou que o grão-mestre da Ordem deveria ser um cardeal vimos designando então o que aconteceu com o patriarca em Jerusalém passou a ser chamado o grão-prior o grão-mestre o cardeal o grão-prior o patriarca em 1962 o Papa João XXIII e em 1967 o Papa Paulo VI reorganizaram revitalizaram a Ordem acrescentando regulações específicas à sua constituição com a intenção de tornar as atividades da Ordem mais coordenadas e mais efetivas em fevereiro de 1996 o sumo pontifício João Paulo II aumentou o estatuto da Ordem então hoje até por causa da reforma canônica é uma associação pública de fiéis com personalidade jurídica canônica e pública constituída pela Santa Sé ao abrigo da lei canônica 312 no parágrafo 1 título 1 a Ordem e a Coerção do Sepulcro de Jerusalém é uma associação internacional de fiéis sobre a égide da Santa Sé Papa Pedro XVI em agosto de 2011 nomeou e está cardeal Edwin O'Brien pró-grão-mestre em substituição de sua eminência o cardeal John Patrick O grão-mestre O grão-mestre é assistido pelo governador geral sua excelência o conde Agostino Barrampo Romeu e pelos membros do grão magistério sua beatitude foie que é o patriarca latino de Jerusalém é grão-prior da Ordem e a Ordem é dotada de personalidade jurídica canônica é reconhecida na França pela grande chancelaria como legião acima das conotações históricas e da sua evolução no longo dos tempos os aspectos meritórios interessantes da Ordem atualmente hoje assentam no papel que lhe foi atribuído o qual prossegue na esfera da Igreja Católica e pela sua estrutura administrativa e organização local em diversas comunidades quais são os objetivos da Ordem colocaríamos aqui esses cinco objetivos reforçar nos seus membros a prática de uma vida cristã em absoluta fidelidade ao sumo pontífice e segundo os ensinamentos da Igreja observando os princípios da caridade dos quais a Ordem é um meio fundamental de ajuda à Terra sã então uma das responsabilidades da Ordem é exatamente fazer coletas participação dos seus membros ou atividades e essas coletas são enviadas para o patriarcado para a diocese de Jerusalém para ajudar no seminário nas obras pastorais na manutenção dos lugares santos em atividades tem o sopão em Jerusalém tem a universidade em Jerusalém tem as escolas tem os abrigos os asilos que a gente puder imaginar nós ajudamos esta manutenção então sustentar e ajudar as obras e instituições caritativas culturais e sociais da igreja católica na Terra sã em particular o patriarcado latino Jerusalém com qual a Ordem mantém tradicionalmente ligações porque qual é o papel importante é que os cristãos católicos fiquem lá senão vai virar um grande museu né vai ser só para visitar a igreja deve ser uma igreja viva não só uma grande linda histórica construção a igreja é feita por nós nós somos igreja apoiar a preservação da propagação da fé na Terra Santa promovendo a participação não apenas dos católicos espalhados pelo mundo unidos na caridade pelo símbolo da Ordem mas também de todos os outros cristãos e aí todo o trabalho ecumênico que é feito defender os direitos da igreja católica na Terra Santa a Ordem Cavalier do Santo Sepulco de Jerusalém é a única instituição secular do Vaticano carregada de prover as necessidades do patriarcado latino de Jerusalém de todas as atividades e iniciativas para apoiar e defender a presença cristã na Terra Santa as contribuições feitas pelos seus membros são por isso o principal recurso de financiamento das instituições do patriarcado o patriarcado vive da mão do nosso auxílio natureza jurídica a Ordem de Cavalier do Santo Sepulco de Jerusalém de antiga origem que é ordenada e enriquecida com os privilégios dos sumos pontífices o vínculo histórico jurídico espiritual está sobre a benigna proteção da Santa Sé só tem duas ordens sobre a proteção da Santa Sé a Ordem do Santo Sepulco e a Ordem de Malta a Ordem a pessoa jurídica e direito canônico segundo as cartas católicas como nós vimos sua santidade de 12 setembro de 49 sua santidade João 23 de 8 de dezembro de 1962 e também a pessoa jurídica vaticana segundo o rescrito de sua santidade João Paulo II de 1 de fevereiro de 1996 que cavaleiros e damas na Europa os fins da Ordem reforçaram os seus membros a prática da vida cristã isso é fundamental não é só para digamos assim se vestir bonitinho de capa e espada não é zorro é para testemunhar a fé é para isso manifestar e testemunhar a vida cristã e a vez luta a fidelidade ao sumo pontífice segundo os ensinamentos da igreja observando como base os princípios da caridade pelos quais a Ordem é um meio fundamental de ajuda à Terra Santa então é interessante essa fidelidade ao Papa e a gente tem que superar aquela coisa que é muito primitiva ah, eu adoro o Papa Pento que foi meu professor trabalhei com o João Paulo II ah, eu sou apaixonado com o João Paulo II ah, eu não gosto de Francisco não ele é meio comunista vamos superar um pouquinho isso é tão primitivo é amor ao Papa me diga um erro doutrinário de Papa Francisco não tem não é porque ele se veste liturgicamente mais simples que o valor da missa que ele celebra tem menos valor do que a do Papa Bento que se vestia com mais suntuosidade isso não altera em nada o ato litúrgico a importância no que? no ato da presença do Senhor no meio de nós e é a mesma coisa que a gente chega no local ah, eu não vou em tal igreja não gosto do padre fulano ah, eu não gosto daquele padre ciclano aí começa, né? parece um muro das lamentações da destruição do tempo nós precisamos superar buscar a essência da fé não que é transitória eu que já não sou tão velho assim já vi três papos a sua alteza acho que já viu bem mais do que eu não é? já bota aí João XXIII Paulo I João XXIII Paulo VI Pio XII então vamos nos pegar aquilo que é essência a essência sustentar e ajudar as obras e instituições culturais como ia ali caritativas cultuais cultuais, caritativas culturais e sociais quatro aspectos da fé da caridade da cultura e social da igreja católica da terra santa particularmente aquelas do patriarcado latino com a ordem mantém ligações tradicionais e lá pela conservação e propagação da fé daquela terra interessando nisso os católicos dispersos em todo o mundo unidos na caridade pelo símbolo bem como todos os irmãos cristãos sustentaram os direitos da igreja católica na terra santa o Papa João Paulo II quando visitou essa aqui é a pedra da unção a gente entra no sepulcro os franciscanos os bispos natureza da ordem a ordem pela sua natureza e pela sua finalidade estritamente religiosa e caritativa é estranha a qualquer movimento ou manifestação de caráter político os membros da ordem não podem tomar parte de atividades de entidades organizações e associações os caráteres fins e programas estejam em contraste com a doutrina e os ensinamentos da igreja católica principalmente isso ou pertencem a pretensas ordens e instituições de caráter dito cavaleirismo não reconhecidos pela santa sé ou otorgados por estados soberanos então muita atenção se você entra para a ordem então por exemplo a sua queza diz que participa da ordem constantiniana reconhecida por um estado soberano e também pela igreja então não há problema mas de vez em quando aparecem mais ordens que Deus nem se Deus sabe onde é que vem os bispos da ordem uma cerimônia os membros da ordem classes e graus a ordem é constituída de cavaleiros e damas que se dividem em três classes nós temos os cavaleiros de colar e damas de colar os cavaleiros de distintas de graus cavaleiro da cruz da grã cruz comendador com placa comendador e cavaleiro classe de damas dama de grã cruz dama de comenda com placa dama de comenda e damas os cavaleiros e damas são escolhidos entre pessoas de fé católica de conduta moral exemplar particularmente beneméritas para com as obras católicas da terra santa e para com a ordem que também se empenha em selo no futuro não se são as que pretendem ser aqui os cavaleiros admissão e promoção faço para entrar na ordem os cavaleiros e damas são nomeados pelo cardeal grão mestre as admissões e as promoções dos cavaleiros e das damas de cada grau são decretadas pelo cardeal grão mestre com o diploma próprio de nomeação por si assinado e munido do seu selo da ordem o diploma deve estar munido do visto do selo da secretaria de estado do vaticano descomendas com declarações procedimento as propostas para admissão da ordem para as promoções de grau devem ser endereçadas ao cardeal grão mestre pelo cartenente se alguém quer entrar na ordem no rio tem que enviar a documentação para o doutor Gustavo Miguez ou se for no caso de Salvador nós temos no Brasil duas dos lugares tenentes São Paulo e Rio e uma delegação magistral que é de Salvador então com jurisdição sobre a residência do candidato ouvido o parecer dos respectivos conselhos devem ser acompanhados por documentos a serem solicitados então quero entrar para a ordem vou falar com uma das damas e cavaleiros aqui escutar quais são que a ordem pede de cada um de nós uma série de documentos que são solicitados o senhor Gustavo apresenta ao conselho o conselho vê se não há nenhum impedimento pois é enviada ao grão mestre em caso cardeal Orani o grão prior da ordem no rio mas antes disso passa pelo crime do prior o prior não é bonzinho sou eu antes de serem examinadas ao cardeal o grão mestre as propostas devem serem examinadas e acompanhadas o parecer da comissão para o exame das nomeações e promoções as admissões na ordem dão-se com grau inicial de cavaleiro ou de dama as promoções dão-se por graus consecutivos depois de pelo menos três anos de permanência no grau precedente aqui nós temos um momento de sagração da nossa dama presidente nos passos de Maria doutora Rita isso aqui é a Isis cerimonial atualmente leigo mas foi cerimonial litúrgico durante um período o doutor Gustavo também estava na foto sede da ordem está aqui o doutor Gustavo aqui no cantinho sede da ordem nós vimos que a ordem primeiro estava em Jerusalém e foi para Roma então o prédio da sede da ordem está aqui que é a bandeira com a cruz de Jerusalém bem próxima ao Vaticano então a ordem tem a sua sede legal no estado da cidade do Vaticano chamado Palazzo della Rovere o Orgostão do Espírito e tem o centro da sua atividade espiritual no convento situado junto à igreja de Santo Onofre em Gianicolo segundo o modo próprio de sua santidade Pio XII de 15 de agosto de 1945 Jerusalém e os outros lugares santos relacionam-se fundamentalmente à história e à vida atual da ordem sua preocupação com a Terra Santa e aí a gente pergunta o que é a Terra Santa? Terra Santa significa quase todo o território designado como terra prometida e sagrada da Sagrada Escritura sobretudo o território associado com a vida e os ensinamentos de Jesus termos políticos modernos que incluem grande parte do Oriente Médio tudo de Israel Palestina Jordânia parte do Líbano Síria e Egito a Ordem Equeste de Jerusalém além de sua preocupação com a preservação dos lugares santos sustenta e ajuda as obras religiosas beneficentes culturais e sociais instituições da igreja em toda a Terra Santa ou seja todo esse país não só Jerusalém mas particularmente aquelas de enorme patriarcado latino de Jerusalém caridade da Ordem também se estende a todos os necessitados independentemente de suas crenças ou profissão religiosa então não é só o trabalho que se faz na Terra Santa junto à comunidade católica também junto à comunidade ortodoxa junto à comunidade judaica junto à comunidade islâmica Governo da Ordem a Ordem tem uma estrutura hierárquica definida sendo chefiada pelo Grão Mestre por nomeação direta do Santo Padre o Grão Mestre é assistido por um Conselho em Conselho nós temos o Grão Magistério cuja função é identificar e acordar com o patriarcado latino de Jerusalém os programas e ações a realizar a cada ano a presidência do Grão Magistério é construída pelo Governador Geral pelos Vice-Governadores Gerais pelo Chanceler da Ordem estrutura operativa articula-se através de duas distintas hierarquias eclesiásticas e secular primeira atribuída a responsabilidade pelo desenvolvimento espiritual da Ordem sob a liderança do Chanceler e do Cerimoniário eclesiástico segunda cabe a responsabilidade pela gestão da Ordem sob a direção do Governo Geral compete a hierarquia eclesiástica definição das atividades programas e iniciativas para desenvolvimento espiritual dos membros da Ordem a hierarquia secular é responsável pela gestão da estrutura operacional das atividades caritativas dirigidas na Terra Santa a organização local é composta por lugar tenências uma ou mais no país sendo cada uma delas dirigida por um lugar tenente um grão prior e um conselho aqui no grão prior lugar tenência do Rio do Morani cardeal tempesto lugar tenência do Gustavo Miquéis nós temos como poucos a estrutura da delegação magistral devido ao número menor de membros que integra então em absoluto não deferindo estas lugar tenentes nem a sua importância nem o seu território jurídico como tampouco no que se refere ao seu objetivo e obrigações é a mesma coisa o problema é o número reduzido de membros todos os cargos mencionados são funcionais envolvendo responsabilidades administrativas não constituindo títulos honoríficos as comissões são de 4 anos podendo ser renovadas mas sempre sujeitas a um desempenho eficaz e efetivo os candidatos em condições de desempenhar determinadas funções são propostos pelo superior hierárquico imediato e submetidas à hierarquia local e ao grão magistério para aprovação sagração cavaleiro e dama espiritualidade a ordem está obrigada e equipada para participar de grandes iniciativas pastorais nós somos uma verdadeira ordem na igreja uma das duas únicas que estão totalmente aprovadas envolvendo ligos e clérigos sobre a direta ao salão da santa sé a nossa ordem tem uma história de mil anos e começa com o aventurado Gordofredi Bouillon e seus companheiros que se comprometeram com a proteção dos lugares santos da terra santa associados a paixão-morte sepultura e ressurreição do nosso senhor o secundário e facilitando as peregrinações dos cristãos em todo o mundo este é o núcleo histórico da nossa ordem aprovado em 1113 pelo Papa Pascoal III e foi mais tarde reorganizado em 1847 por Pio IX associando-se ao patriarcado de Jerusalém como uma ordem verdadeira da igreja a principal prioridade deve ser o crescimento espiritual dos seus membros existimos de modo especial para ajudar nos a crescer com amor a Deus de Deus e a Deus e na prática das virtudes evangélicas é observar uma vida de verdadeira oração pessoal nas promessas solenes feitas na investidura diante do seu grande prior atualmente um bispo da igreja os novos candidatos prometem publicamente comportar-se sempre e em todo lugar de forma a honrar nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja combater pelo reino de Cristo e pelo desenvolvimento da missão da igreja e aqui um exemplo da devoção que nós vimos hoje essa aqui é uma foto do ano passado que exatamente ilustra bem a devoção da ordem que deve ultrapassar a própria ordem para exatamente essa devoção mariana espiritualidade dos novos membros portanto precisa ser a nossa prioridade termo espiritualidade pode invocar alguma confusão e ambiguidade espiritualidade não é uma matéria de sentimento ou emoção ou sensação essas realidades podem ter um papel mas a verdadeira espiritualidade católica está fundada em duas realidades centrais a revelação que Deus fez de si mesmo que a igreja recebeu e continuamente proclama no seu credo dogmas ensinamentos morais e na realidade da obediência da fé como diz São Paulo aos romanos o crente tem para com esta revelação esta dinâmica é muito clara no novo testamento onde onde nos é assegurado que outrora Deus falou aos nossos pais pelos profetas nestes tempos que são os últimos ele falou pelo seu filho o apóstolo Paulo baseia sua catequés nesta dinâmica ao apresentar aos primeiros cristãos as doutrinas principais ressurreição e caristia precede a sua pregação com a frase chave transmiti-vos o que eu mesmo recebi assim a nossa fé nossas espiritualidades estão fundadas na rocha firme da palavra de Deus sua revelação e nossa fé resposta nossa cultura moderna e grandes desafios que nós temos hoje para os membros para nós da ordem ou de perceber mais profundamente abraçar pessoalmente o conteúdo da revelação que chegou até nós por Cristo filho de Deus e pela sua igreja existe uma tendência crescente em várias partes do mundo para um catolicismo cultural superficial caracterizando por uma identificação católica superficial baseada em relações étnicas ou históricas em vez de um firme compromisso com os ensinamentos de Cristo da igreja essa tendência alimentada pela secularização e pelo individualismo tão promovidos pelos odiernos meios de comunicação social pela falsa ideia de tolerância que significa que uma pessoa não pode apresentar claramente as convicções da sua fé com medo de ofender alguém espiritualidade católica no entanto não está limitada a uma total aceitação de coração da revelação de Deus ela extravasa naturalmente para uma relação pessoal viva com a Santíssima Trindade que se exprime constantemente numa comunhão de oração com Deus isso é espiritualidade aqui a nossa ordem no Rio de Janeiro foi a última investidura nós podemos identificá-los com alguns membros que aqui estão terminando a ordem e a quest do São de Sepulcro de Jerusalém tem uma história quase milenária a vossa alguém que está dirigindo nós da ordem a vossa é uma das ordens assistenciais caritativas mais antigas ainda hoje existentes instituída para salvaguardar o São de Sepulcro causou de uma atenção especial por parte dos bispos de Roma o vosso caminhar para construir nasce no confessar a fé de modo cada vez mais profundo cresce no compromisso contínuo de alimentar a vossa vida espiritual de uma formação permanente para uma vida cristã cada vez mais autêntica e coerente este é um ponto importante para cada um de vós e para toda a ordem a fim de cada um a fim de que cada um seja ajudado a aprofundar a sua lesão a Cristo a profissão de fé e o próprio testemunho da caridade estão estreitamente ligados entre si e constituem os pontos qualificadores e de força pontos de força da vossa obra um vínculo antigo univos ao São do Sepulcro memória perene de Cristo crucificado que ali foi depositado e de Cristo ressuscitado que ali venceu a morte Jesus Cristo crucificado e ressuscitado seja realmente o âmago da vossa existência e de cada um de vossos programas pessoais e associativos acreditar no poder redentor da cruz e da ressurreição para oferecer esperança e paz de maneira particular a terra de Jesus tem tanta necessidade disto a fé não afasta das responsabilidades que todos nós somos chamados assumir mas ao contrário provoca e estimula um compromisso concreto em vista de uma sociedade melhor quem disse isso foi o pontífice Papa Francisco no encontro com os membros da ordem em setembro de 2013 termino então convidando a ficar de pé e vamos orar juntos oração da ordem Senhor pelas tuas cinco chaves que carregamos nas nossas insígnias nós te pedimos dá-nos a força de amar todos os seres humanos do mundo que o teu pai criou e acima de tudo os nossos inimigos livrai-nos da nossa mente e o nosso coração do pecado da parcialidade do egoísmo e da covardia para sermos dignos do teu sacrifício fazei descer sobre nós cavaleiros e damas do santo sepulcro o teu espírito santo para que nos tornemos convictos e sinceros embaixadores da paz e do amor entre os nossos irmãos e particularmente entre aqueles que não creem dai-nos a fé para enfrentar todas as dores da vida cotidiana e para merecer um dia chegar humildemente e sem temor a tua presença saudemos a mãe de Deus e nossa ave maria cheia de graça e segura a todos bendita a sua paz e as mulheres bendita o fruto do nosso Senhor Jesus Santa Maria e a mãe de Deus morai com nós nossa senhora de Fátima eu vou dar a benção mas antes de dar a benção depois convidaria Rita por gentileza você que a cabeça do evento vem aqui por gentileza dama uma salva de palmas para nosso organizador o Senhor esteja convosco abençoe-nos Deus Todo-Poderoso por intercessão de Nossa Senhora em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Obrigada pela presença a gente tem a honra de participar de uma de uma ordem que é o Cristo vivo né Santo Seu Público mais reposição do que o Dr. Gustavo Miguel falou e a explanação do Monsenor André Sampaio Monsenor André Sampaio Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto